Olá, boa tarde, você que nos acompanha pelo canal TV IFMA Maracanã. Vamos dar início ao segundo dia da segunda jornada gastronômica Legu de Monde, uma promoção do curso técnico em cozinha do IFMA Campus São Luís Maracanã. Desde já nós agradecemos a você que se inscreveu neste evento e tem acompanhado toda a programação. Eu sou o Romulo Gomes, jornalista do Campus, eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa que é vinho escuro, mais ou menos, uso óculos. Atrás de mim está uma estante com livros e eu estou sendo acompanhado aqui pela Laís Tinoco, que é intérprete de livros do Campus Maracanã. Boa tarde, Laís, tudo bem? Laís é uma mulher parda que está vestindo uma camisa beige e usando headphone, ao fundo dela tem uma parede branca. Então, gente, vamos começar a nossa programação hoje. A nossa programação está intensa, vamos começar agora e vamos nos estender até mais tarde à noite. Muita coisa boa prevista para esta tarde de segunda jornada gastronômica. Eu quero convidar agora aqui a nossa palestrante do dia, junto com o professor Wilton, que é intérprete de francês. Bonjour! 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 Agora eu deixo vocês aqui, a Laís vai nos ajudar na produção de livros e o professor Wilton vai nos ajudar na mediação desta palestra. desta palestra. Um ótimo momento para todos nós, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Romulo. Bonjour, Ratus. Bom dia a todos. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Anique Jean-Merret, que veio nos presentear com essa conferência. Eu sou o professor de francês do IFMA e vou apresentar a Anique Jean-Merret. Anique é autora de vários livros, como, por exemplo, Best of Picassiette, como o livro La Trouffe d'Automne, Sans chichi, sans gaspille, Picassiette invite les chefs, Picassiette invite les chefs 2 e 3, Le carnet de douceur de Anique, Le carnet de patte de Anique, Le carnet de patate de Anique, Mise en bocal, Mise en pli, Mise en bouche, Mise en boîte. Ela é apresentadora de um programa transmitido aos domingos, Intitulado Picassiette, E que traz chefes e pessoas de todo o mundo para falar de pratos sobre os seus países. É um prazer receber a Anique Jean-Merret, Aqui no nosso Instituto Federal do Maranhão, A quem eu, em nome do Instituto Federal, agradeço imensamente. Então, bonjour Anique, E que me agradeço muito de aceitar a nossa convite, E que é um prazer de você receber ao Instituto Federal do Maranhão, E que eu vou passar a palavra para começar a sua conferência. Obrigada. Obrigada. Obrigada e bom dia ao Brasil, Desde a Suíça. D'abord, Eu preciso que eu me encontro no lugar onde eu trabalho, Então, C'est o que eu chamo a viagem, Que é ao lado da minha cozinha, Que é aberto na cozinha, E que é em mesmo tempo na sala a comer, O salão, O que eu vejo a televisão, O que eu estou sentindo, E que é também lá onde eu trabalho. Então, E também há uma biblioteca com livros, Ele há um tableau de la maison Que eu tenho no sul da França, Ao mur, E como aqui é o hiver, Hoje ele faz talvez dois ou três degrés, J'ai um pequeno pulo em lente, Voilà, Sur moi. Obrigada. Então, A Anique fala da Suíça, Ela está dentro de um espaço Que é ao lado da cozinha dela, Então, Esse espaço é onde ela trabalha, Onde ela assiste TV, Onde ela tem a biblioteca com os livros, E onde está também no muro, Um quadro do sul da França, Como está fazendo frio, É inverno na Suíça, Está fazendo dois ou três graus, A Anique está vestindo um casaco preto. Então, Uma dizaine de anos, Sur a televisão suíça romana, A televisão suíça romana, É a televisão publique, Aqui, Em Suíça. Feito, Então, A Anique, Ela é produtora e apresentadora De um programa de culinária na Suíça, Intitulado Licezón de Pique a Siete, Numa tradução livre, Seria Petiscos das estações, E que é transmitido na Suíça, No cantão francófono. Esse programa já está há dez anos, Na televisão suíça, Que é a televisão pública de lá. O concepto de l'émission, É d'inviter des chefs, Ça peut être des hommes, Mais évidemment aussi des femmes, Dans ma propre cuisine, Puisque l'émission, Elle n'est pas tournée dans un studio, Elle est tournée chez moi, Dans mon appartement ici, À Genève, Et ça, Ça fait partie de l'identité de l'émission, Ça permet en fait aux téléspectateurs De s'identifier plus facilement À l'émission, Puisque chez moi, Il n'y a pas d'équipement professionnel, C'est pas une cuisine professionnelle, J'ai vraiment un équipement de base, Comme tout le monde, Et on fait aussi la cuisine du quotidien, Une cuisine facile, Qui prend pas trop de temps, Qui est adaptée en fait, À nos vies d'aujourd'hui. O conceit du programme, Que a Annick organiza, É de convidar chefes, Homens e mulheres, Para a própria cozinha dela, Visto que le programme est filmé, Dans sa propre maison, Onde elle m'a, Dans un appartement en Genebra, Et un des marques Des programmes, C'est transformé, À cette cuisine de chef, N'une cuisine accessible, Adaptée à tous les russes, Une cuisine du jour-là, Que ne passe pas beaucoup de temps, Et qui soit adaptée à la vie des personnes. Alors cette exigence de cette cuisine simple, Abordable, facile, Je l'ai aussi avec les plus grands chefs, Parce qu'il faut savoir qu'il y a parfois Des très grands chefs, Des très grosses pointures de la cuisine Qui viennent cuisiner dans l'émission, Et ils peuvent avoir trois étoiles au guide Michelin, Mais ils ne sont pas là pour faire la démonstration De leur cuisine, De leur gastronomie, Ils sont là plutôt pour partager Leur truc, Leur savoir-faire, Leur geste, Mais au service d'une cuisine, Vraiment, De tous les jours. Apesar de Anique receblier Grandes noms, Grandes chefs, Às vezes, Très estrelas, Au guia Michelin, A idée est que ils ne viennent Mostrer à la cuisine deles, Mais sim que ils coloquent O know-how deles Au service de une cuisine Simples du dia-à-dire ? Moi, je précise qu'en cuisine, Je suis autodidacte, À la base, J'ai fait des études Qui n'ont vraiment rien à voir Avec la cuisine, Parce que j'ai fait Science politique à l'université, Ensuite, Je suis devenue journaliste, Et d'abord, J'ai travaillé dans la presse écrite, Et après, J'ai fait de la télévision, Et je me suis Peu à peu spécialisée En presse écrite, Dans le vin, J'ai aussi fait une école du vin, Et dans la gastronomie. Mais techniquement, Mon niveau de cuisine, Il n'est vraiment pas très élevé, Il n'est pas plus élevé Que la moyenne des gens, Et c'est aussi ça Qui fait que les gens Aiment bien l'émission, Parce qu'ils voient tout de suite Par rapport à un chef, Quand, par exemple, On coupe un légume, Le chef, Il va le faire De manière rapide, Professionnelle, Et moi, Je le fais Comme les autres, Voilà. Anique, Elle destaca Que elle est autodidacte À la cuisine. En fait, Elle se formait En sciences politiques, Ensuite, Elle fait journalisme, Et s'especialisé, Trabalhe dans l'épreuve, Et avant de faire télévision, Elle s'especialise En vins, Et en gastronomie. Mais le niveau técnico D'elle est proche Realmente à zéro. Elle explique Que, par exemple, Quand elle se corte, Elle corte un légume, Elle corte un légume Sans la technique Professionnelle Des grandes chefs. Donc, Cela identifie Le public Qui assiste A sua émissão. Aujourd'hui, On va demander De parler Des cuisines du monde. Alors, Pourquoi les cuisines du monde Ici, Dans ma petite cuisine De Genève, Parce que j'ai la chance De vivre dans une ville Qui est internationale, Cosmopolite. Vous savez tous Que Genève, C'est le siège De nombreuses organisations Internationales. Ça crée Un brassage Culturel énorme. Je vais vous donner Un petit exemple. J'ai un fils Qui a dix ans Et mon fils Dans son école, Par exemple, Il y a Dans sa classe Des nationalités De tous les continents. Amérique latine, L'Asie, L'Afrique. Un de ses meilleurs copains Il vient du Kurdistan. Un autre, Il est de Bolivie. Il y a aussi La Russie. Donc, Qui dit Plusieurs nationalités Et aussi Plusieurs cultures Culinaires. Donc, Foi solicitado à Niki Pour parler aujourd'hui Sobre Cozinhas do Mundo. Et pourquoi Falar de Cozinhas do Mundo Dentro Da própria Cozinha dela En Genebra. Bien, Parce que Genebra C'est une ville Internationale, Une ville cosmopolite. Comme vous le savez, Genebra C'est la sede De beaucoup Organisations Internationales Et il y a une énorme Mistura cultural Várias culturas Et várias culturas Obviamente culinaires. Alors, Moi, En tant que productrice De cette émission, J'ai accès A toute cette diversité, J'ai cette chance. Alors, Et je ne vais pas parler De cuisine française Parce qu'on aurait besoin De deux jours, Au moins. Un autre pays Qui tient une grande place Dans l'émission, C'est la cuisine, C'est l'Italie. Parce que pour moi, Justement, La cuisine italienne, C'est l'archétype D'une cuisine Qui est très simple, Qui est basée Sur le produit, Qui permet de faire Des plats Vraiment délicieux, Formidables, Bon marché, Sans avoir besoin D'une grande technique, Contrairement à la cuisine française Qui est quand même D'une façon générale Plus technique. Donc, Comme produtrice De un programme de culinaires, A NIC T'a accès A toute cette diversité Cultural. A Suisse, Par exemple, Faut la fronteira Avec la France, Mais pour parler De la gastronomie Française Et de son influence En Suisse Departement De deux jours, Donc, Elle suggère Escolher A Italie, Que est un autre Paris de fronteira Que a sa gastronomie Marquée D'une simplicité D'une alimentation Basé dans le produit Et qui permet De faire Ótimes Prats Et prats Barats Sans besoin De beaucoup Técnique Au contraire De la cuisine Française Que, Géralement, C'est plus Técnique Que la italienne Alors, Pas si loin De la Suisse Que ça, Il y a aussi Le Portugal Et on a Une grande Communauté portugaise En Suisse Depuis, On va dire Environ les années 1980 Ils sont venus Les Portugais Donc, On a Évidemment Eu l'occasion De cuisiner Le fameux Bacalao En compagnie D'un chef Fernando Martins Qui est né Qui est né Ici En Suisse J'étais même Dans la même école Que lui Mais Fernando Il est ce qu'on appelle Un secondo Il est né En Suisse Mais il est originaire Du Portugal Donc, C'est aussi ça Qui est Très intéressant Avec l'immigration Ici en Suisse C'est qu'on a souvent Cette double Culture A Nick Também Apresenta Portugal Comme un País De influência E tem Muitos Portugueses Que vivem Na Suisse Essa Mobilidade Começa Nos anos 80 Do século Passado Ela cita O chefe Fernando Martins Que estudou Com ela Na escola Nasceu Na Suisse Mas é Originário De Portugal E eles Já tiveram A oportunidade De preparar Um bacalhau Com o chefe Fernando Martins No programa Alors maintenant Quand on parle De cuisine Du monde On entend Cuisine D'ailleurs Cuisine Du lointain Et Pour moi Le lointain C'est loin Du continent Européen Donc moi Je vous propose Qu'on s'éloigne Un petit peu De l'Europe Et qu'on aille En Amérique latine Pour commencer Avec le Pérou A Genève On a la chance D'avoir Une chef Qui s'appelle Cecilia Zapata Elle a plusieurs Restaurants Ici à Genève Et avec elle On a découvert Une cuisine Très à la mode En ce moment C'est la cuisine Nikkei Qui est donc La fusion De la cuisine Péruvienne Et japonaise On trouve Des restaurants De cuisine Nikkei Dans toutes Les grandes Capitals Du monde Et grâce A Cecilia On a pu À travers Plusieurs recettes Aborder Et comprendre Cette cuisine Que j'ai trouvée Personnellement Très intéressante Parce qu'elle montre En fait Comment les japonais Qui étaient immigrés Au Péru Ils ont adapté Leur recette Avec les moyens Du bord Par exemple Les produits Péruviens Ils ont fait Du poisson cru Mais avec du citron Vert et de la Coriandre Bom, agora Quando falamos De cozinha Mundial Nós queremos Dizer cozinha De outros lugares Cozinha De longe Tão longe Para a Nikke Do continente Europeu Quanto, por exemplo O Peru E aí ela cita Na América Latina O Peru Porque em Genebra Ela tem a sorte De ter uma chefe Chamada Cecilia Zapata Que tem vários Estabelecimentos Na Suíça E com a Cecilia Zapata Se descobriu Uma cozinha Que está Na moda Nesse momento Que é a cozinha Nikkei Uma fusão Da cozinha Peruana E da cozinha Japonesa Encontram-se Vários Restaurantes De cozinha Nikkei Em todas As grandes Capitais Do mundo E graças A Cecilia Zapata Na Suíça Se pôde conhecer No programa Da Nikke Várias receitas E abordar E entender Essa cozinha Que ela acha Muito interessante Porque mostra Como os japoneses Imigrantes No Peru Adaptaram Suas receitas Aos meios Disponíveis No Peru Por exemplo Usando o peixe Cru Mas com limão verde E com coentro A Cecilia Ela aussi Cuisiné Um plat A base De quinoa Produit Egalement Très très A la mode E Que é A produit Sud-american Bien sûr Maintenant Je Je Precise Que on cultive Du quinoa Maintenant En Suisse On a du quinoa Local Mais donc Ce produit A la base C'est tipiquement Sud-american Mais elle a cuisiné A la chinoise Parce que Il y a aussi Eu une immigration Chinoise Au Peru Et Cette immigration A créé A donné lieu A une nouvelle Culture Culinaire Donc la cuisine C'est aussi Pour moi Une occasion De raconter L'histoire D'un pays A Cecilia A Cecilia Zapata Ela também Cozinhou No programa Da NIC A quinoa Que é Um produto Obviamente Sud-americano Mas que A Suisse Também Produz E cultiva Hoje A quinoa É mais Ao estilo Chinês Essa preparação Porque houve Também Uma imigração Chinesa No Peru E isso Deu origem A essa Nova culinária Por isso A cozinha Também É Uma oportunidade Para contar A história De um país Alors Au delà Des recettes On présente Aussi Dans l'émission Des produits À travers Des petits reportages Que sont diffusés Pendant On fait Une petite pause Pendant la recette Et on part À la découverte De produits Et l'an dernier On a parlé D'un produit Tipiquement Sud Américain C'est le chocolat Alors pas du tout Le chocolat suisse C'est le chocolat Originel Le chocolat Aztèque Et grâce À une jeune femme Qui s'est intéressée À la façon De transformer La fève De cacao Comme le faisaient Les aztèques C'est-à-dire S'enchauffer la pâte De cacao Comme on le fait Aujourd'hui Pour obtenir Un produit Onctueux Et soyeux Et en fait Ça donne quelque chose De complètement différent Beaucoup plus brut Un peu plus sableux Comme consistance Ça nous fait vraiment Do monde Durant as suas reportages Et elle Elle présentait En une des emissons Un produit Típico Da América Do Sud Que c'est le chocolat Mais non Le chocolat Suisse Le chocolat Original Aztèque Aquele chocolat Que As Jovens Transformam A partir Do grão Comme les aztèques Les aztèques e produzindo, então, um produto pintuoso, macio, e que dá uma coisa completamente diferente do chocolate com isso, bem mais original, com uma consistência um pouco arenosa e que realmente faz viajar e também pensar muito no que os europeus fizeram com a comida da época colonial. Então, entre as denrées coloniales, podemos falar do café ou da tomate, mas não vamos partir em Itália, nós dissemos que quitaram Europa. E, justamente, vamos ir em Asia com um produto que se chama o tempeh. O tempeh é um produto vegetal que é fabricado a partir de graines de soja que são fermentadas. Isso vem da Indonésia. Isso se présente como uma sorte de placa, é sólido. Nós podemos servir, em fato, à a place de la viande. E, são os jovens, um couple vegan, que lançaram o tempeh aqui, em Suíça. Eles utilizam, em fato, do soja biológico suíça local, ou, também, também, de pois chiches suíça e biológico para, finalmente, nos proporcionar um produto totalmente exótico. Então, isso é também uma grande tendência aqui, em Suíça. Há jovens que se apropriam dos produtos ou das recetas que vêm de fora, mas eles fabricam com os ingredientes locais. Se fôssemos tratar desses alimentos da época colonial, poderíamos falar do café, do tomate. Mas, como não vamos voltar à Itália, vamos partir, então, para a Ásia. Na Ásia, a Niki apresenta o tempeh. O tempeh é um produto vegetal que é feito a partir de grãos de soja fermentada. É um produto originário da Indonésia e vem como uma placa, uma placa sólida e que pode ser usado em substituição à carne. E foram esses veganos suíços que lançaram o tempeh lá na Suíça. Eles usam soja orgânica, produzida na Suíça, ou grão de bico, orgânico também, produzido na Suíça. E oferecem, então, esse produto exótico e também é uma tendência lá na Suíça. Esses jovens se apropriam desses produtos e de receitas de lugares distantes, mas com ingredientes locais. Il y a um outro exemplo de esse fenômeno, que são as paletas. As paletas, são as paletas, são as paletas de origem mexicana, que são também muito à la moda aqui, porque há muitos jovens, que são jovens empreendedores, que fazem a escola hôtelária à Lausanne, que é muito conhecida, que estão lançando, em fato, de fazer paletas com produtos locais, de frutos suíços, de frutos de saída. E eles fazem paletas muito naturais, sem aditivo, sem conservador, realmente muito, muito naturais. E, no ano passado, nós fizemos uma emissão especial autour de essas paletas e isso foi um grande sucesso. Um outro exemplo são as paletas, os picolés de origem mexicana, que estão muito na moda na Suíça, e jovens empresários lançaram paletas lá com frutas tropicais e da época, frutas sem aditivos, sem conservantes, totalmente naturais. A Niki fez um programa, no ano passado, com esse tema, foi um programa de muito sucesso. Agora, se nós voltamos à Asi, nós temos a chance de ter emissão uma ambassadiria oficial do Té Verde, que foi nomeada pelo Ministério da Agricultura japonês. Ela se chama Emiko Okamoto, e ela é uma sorte de enólogue do Té Verde, e é também uma boa pátissora. E você sabe, sem dúvida, que as pátissoras no Té Matcha são muito em vogue em todo o planeta. E, graças a Emiko, nós pudemos cozinhar um tiramisu ao Té Verde, que nós chamamos de Matcha-Misu. Então, para voltar à Ásia, Genebra tem a sorte de ter pessoas como, por exemplo, a embaixadora oficial do Chá Verde, que foi nomeada pelo Ministério da Agricultura do Japão, cujo nome é Emiko Okamoto. Ela é uma espécie de enóloga do chá verde, e é muito boa pasteleira. Provavelmente, vocês sabem que os doces com chá Matcha são muito populares. Então, com a Emiko, ela fez também uma emissão e construiu, cozinhou um tiramisu de chá verde que eles nomearam de Matcha-Misu. E, com a Emiko com nós, com a cultura japonaise, não é a mesma coisa que de encontrar uma receita na internet, porque se você vai na internet, principalmente na Pinterest, tem a enorme tiramisu ao Té Verde, ao Té Matcha, mas com Emiko, a realmente uma valor adicionada. Não faz apenas as receitas, que a gente conta de novo as histórias. E há um grande chef francês que é extremamente respeitado na França, que, malvamente, é morto. Ele se chamava Alain Chappelle. Alain Chappelle escreveu um livro muito famoso que se chama La Cuisine, Ce ne são pas que des recettes. Então, o fato de ter a Emiko no programa dela traz, além da receita, a cultura japonesa, que não é a mesma coisa, por exemplo, de procurar uma receita na internet. Há muitas receitas na internet de tiramisu com chá verde, com matcha, mas com a Emiko realmente se tem um valor agregado, porque não se está apenas fazendo receitas, elas estão contando histórias. E, a propósito, um grande chefe francês, infelizmente falecido, que se chamava Alain Chappelle, ele escreveu um livro chamado La Cuisine, Nessun Paquio de Receitas, a cozinha, não é só receitas. Então, parmi os Porque no Japão, não são apenas os sushis e os sashimi, mesmo que na Genéva, nós temos de dez anos de restaurantes de sushis e de sashimi. Então, entre esses pratos do dia-a-dia dos japoneses, estão também os raviolis, que lá, eles chamam de gyoza. Também no ano passado, a Eniki recebeu no seu programa, um Aemiko, para fazer esses raviolis e contar um pouco mais da culinária e da cultura japonesa através das gyozas. Isso permite que se fuja um pouco dos clichês da cultura japonesa, porque o Japão não é apenas sushi e sashimi, mesmo que em Genebra e em todo o mundo a gente tenha esse reforço permanente. O Japão, esta semana, vamos também o encontrar na nova saison de lhe emissão, graças ao miso. O miso, é uma pate à base de soja fermentada, que a gente conhece surtout na famosa soupe miso. E lá, de novo, eu vou voltar ao carácter cosmopolite de Genéva e dos environs de Genéva, porque, dentro do miso, há três jovens japoneses que vivem hoje em Suisse, e que não encontramam de bom miso. Foi apenas um miso industrial, pasteurizado. Então, elas decidiram lançar um miso artesano, com o soja biológico local, completamente natural, sem conservador. E esse miso é um enorme sucesso, e todos os grandes chefes gostam desse miso. Eles adoram esse produto. E nós convidamos um de seus chefes, e ele fez um beijo branco. Então, o beijo branco é realmente uma sauce muito tradicional da cozinha francesa, mas ele é adicionado do miso. Então, é uma sorte de fusão entre a França e o Japão. E esse apoio de produtos permite ser muito criativo, e fazer evoluir mesmo a cozinha mais tradicional, de amener algo em mais. Então, o Japão voltará nesse ano, nessa nova temporada do programa, é com o miso. O miso, a Niki explica que é uma pasta feita de soja fermentada, que é mais conhecida na famosa sopa de miso. E aqui ela destaca novamente o caráter cosmopolita de Genebra, contando a história de três japonesas que vivem na Suíça, e que não conseguiam encontrar um bom miso. Elas encontravam apenas um miso pasteurizado industrial, e elas decidiram, então, criar um miso artesanal com soja orgânica local. E esse produto foi muito admirado pelos chefes suíços, e então ela convidou um desses chefes, que fez um famoso molho francês, chamado de beurre blanc, ou manteiga branca, numa tradução livre, esse molho tradicional francês, mais acrescentando o miso. Então, essa fusão franco-japonesa desenvolveu essa criatividade, que é uma das outras possibilidades da cozinha. E parmi os produtos originários do Japão, há também o alho noir, que você conhece, talvez. É também muito bom aqui em Suíça, e lá ainda, há outros produtores locais, que foram empolgados do alho noir, e agora, nós podemos encontrar o alho noir local, que é melhor, porque ele é muito mais frio, que o alho importado do Japão. E há mesmo, os agricultores, que decidiram plantar o alho, apenas para fazer o alho noir. E o alho noir, e o alho do alho noir, também, é sobre o bilan carbone, porque é também uma preocupação, o clima. Como podemos continuar a fazer uma cozinha exótica, a poder beneficiar de produtos que vêm muito longe, em evitando de trop poluir a planeta. Então, justamente, o fato de que há Suíças que fazem do tempeh, que fazem do alho noir, que cultivam do quinoa, para dar esses três exemplos, isso nos permite continuar a fazer evoluir a cozinha, tudo em preservar a planeta. Então, a Aniki continua falando dos produtos do Japão, e dando exemplo do alho negro. Talvez, vocês, telespectadores, já tenham ouvido falar, e está bem na moda agora. Então, os produtores suíços, eles pegaram, assumiram esse alho preto, e agora, esse alho pode ser produzido e encontrado lá no mercado local. Muito mais fresco do que aquele que era importado diretamente do Japão. E, uma questão que é levantada, é como a gente pode cozinhar com produtos exóticos sem afetar a poluição do mundo com a emissão de CO2, trazendo esses produtos de longe. A resposta é justamente essa apropriação dos produtos localmente, dos produtos exóticos. A gente, se aproxima do continente europeu, eu queria falar um pouco da cuisine russa. à Lausanne à 60 km de Genève il y a un jeune informaticien qui s'appelle Pavel et il a écrit un livro consacré à la cuisine russe alors Pavel aujourd'hui il vit en Suisse mais il a gardé de son enfance dans la Russie soviétique des souvenirs de recettes que lui faisait sa maman et grâce à lui on a pu cuisiner russe avec beaucoup de choux beaucoup de pommes de terre mais aussi beaucoup évoquer la culture l'histoire en fait très mouvementée de la Russie à travers la cuisine et maintenant allons parler un peu de culinariat russe parce qu'en Lausanne qui est à 60 km de Genève nous avons un jeune scientiste de la computation cujo nom est Pavel et il a écrit un livre sur la culinariat russe il vit en Suisse mais garde des souvenirs très cares des recettes que sa mère faisait en la infance là en Russie en l'époque de la Russie soviétique et grâce à ce jeune Annick pouvait trazer non seulement la cuisine russe avec beaucoup de repositions et de patates mais aussi évoquer la histoire movimentée de la Russie dans son programme parmi les communautés étrangères présentes en Suisse nous avons aussi une importante communauté iranienne et cette année j'ai le plaisir d'accueillir Shiva qui est guide culturel de profession mais qui est aussi une passionnée de cuisine et grâce à Shiva nous allons apprendre à cuire le riz à l'iranienne c'est une façon unique au monde de cuire le riz ça donne un riz qui est très croustillant qui est doré un peu comme un gâteau et c'est vraiment délicieux et avec Shiva on a aussi travaillé le safran parce qu'on sait que l'Iran est un grand grand terroir pour le safran mais désormais en Suisse on a relancé la culture du safran et à Genève on a maintenant le plus gros producteur de safran de Suisse Donc, entre ces communautés étrangères qui vivent dans la Suisse il y a aussi une communauté iranienne et, en ce qu'on l'Anique va avoir le plaisir de recevoir la Shiva qui est guide culturel de professeur mais aussi passionée par la gastronomie iranienne donc, grâce à Shiva nous allons apprendre à cuire le riz dans la mode iranienne qui est une forme unique de cuire le riz et donne au arroz une texture crocante et dourada comme un boulot et vraiment c'est bien c'est bien c'est bien avec la Shiva aussi nous allons travailler avec le safran parce que nous savons que l'Iran est un grand produtor de safran et la Suisse la Nique nous révèle que la Suisse aujourd'hui une production considérale de safran et le plus d'Iran qui vivent dans la ville d'elle quand on réfléchit à la notion d'exotisme on peut aussi penser que l'exotisme ce n'est pas forcément aller loin ça peut être des produits ou des recettes qui ne sont pas très loin de chez nous mais ils sont tellement originaux qu'ils deviennent exotiques je pense par exemple à un produit qu'on va présenter cette année c'est du pain qui est fabriqué dans le canton de Fribourg alors Fribourg pour vous situer c'est là où on fabrique le fameux fromage le gruyère et bien le pain le pain qu'on va présenter cette année c'est un pain qui est fait avec du colostrum le colostrum c'est le premier lait que la vache elle a quand le veau vient de naître et c'est un lait qui est très épais et qui est très riche et ce pain au colostrum qu'on appelle le pain béton il y a de très rares boulangers qui continuent de le faire c'est en fait une sorte de brioche et c'est vraiment unique et ça raconte toute une histoire c'est le lien entre les producteurs de lait en fait et un terroir en l'occurrence à Fribourg on est vraiment dans une terre de lait et de fromage il y a des vaches donc il y a du lait et à la fin il y a du pain Annick donne la sua opinion sobre ce que est exotisme exotisme non est pas seulement les produits que viennent de très loin sont aussi les produits que sont preparés de façon très originale et qui se tornent par exemple exótiques elle donne l'exemple par exemple du pâne le pâne le pâne le pâne le cantant de Fribourg Fribourg où se produit le pâne 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 quando acaba de nascer o bezerro é um leite muito espesso e portanto muito rico e esses os raríssimos padeiros que continuam a fazer esse pão que é uma espécie de brioche é incrível então é um pão verdadeiramente único que conta toda uma história da ligação entre os produtores e uma região nesse caso a região de Fribourg que é uma terra de leite e queijos e vacas portanto de leite e também o que não de pâne e na mesma linha eu penso ao rio do Vuilly é um rio a risotto que é cultivado em Suíça há dois anos em Suíça romântica e nunca poderíamos imaginar que poderíamos cultivar o rio a risotto aqui é uma especialidade da Itália do Nord então para mim o rio do Vuilly é também um produto exótico e nessa mesma linha a Anique ela nos apresenta o arroz de Vuilly que é um arroz para preparar risotto e que é cultivado na Suíça há pouco tempo agora e ela jamais pode imaginar que a Suíça poderia cultivar um arroz de risotto porque é uma especialidade da Itália do Norte então na sua opinião o arroz de Vuilly é também um produto exótico e que dizer do saumão elevado nas montagnes de Grison então os Grison são São Moritz são Davos são as estações de ski são os sômeis econômicos internacionais mas hoje é também lá-bas que nós levamos do saumão de maneira artesanal nós reproduzemos as condições naturais do saumão não é um élevagem intensiva é realmente uma ferme uma ferme salmônico e os grandes chefes de novo adoram o saumão de Grison agora na Suíça é muito à la mode e nós o chef que fez o famoso beijo ao miso a utilizado o saumão de Grison então eu eu me digo é é não o saumão de Grison com uma francesa mas com uma toux japonês é é não a cozinha do mundo muito bem então a Niki ela nos desafia com mais o salmão e o que falar então do salmão criado nas montanhas de Grison Grison é Samorri Davos então são as estações de esqui as grandes cúpulas econômicas internacionais mas que hoje também se cultiva o salmão de forma artesanal ela não está falando aqui está falando de uma fazenda salmonícola apenas então são grandes produções mas que os chefes adoram esse salmão que é produzido nessas montanhas e então na sua opinião uma cozinha do mundo seria essa preparação da famosa manteiga branca com salmão com missô isso na sua opinião seria uma cozinha do mundo então é assim com essas provocações que ela termina a conferência dela e ela está disposta a responder as perguntas se tiverem fiquem à vontade muito obrigado então vamos esperar as perguntas eu vou perguntar ah há uma pergunta em fato há várias eu vou apenas organizar aqui eu começo por a fim Anique como seria uma cozinha ecologicamente durável 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 oui ben j'ai un peu évoqué j'ai un peu abordé la question dans dans mon intervention c'est-à-dire que c'est justement de pouvoir même continuer à travailler des produits exotiques le tempeh le miso le quinoa à la base qui sont pas du tout d'ici mais avec une production locale biologique durable pour moi la réponse elle est vraiment dans le local ah d'accord il faut arrêter d'importer il faut arrêter d'importer de partout il vaut mieux essayer de si on peut essayer de le quinoa par exemple ça vient des montagnes de Bolivie et pourtant ça pousse très très bien ici à Genève vous voyez donc je pense que c'est vraiment le circuit court la réponse et il faut perdre les habitudes de vouloir cuisiner d'abord des produits en toute saison il faut choisir ces saisons et puis au lieu de faire venir le miso et l'ail noir c'est un bon exemple le cultiver le fabriquer ici donc en opinion répondant à la question que a Gisele de Mique a Mique dit que il faut choisir les circuits curtos donc pour exemple choisir la estaisson la safra pour cuire et les produits que viennent de pays distants vous devez procurer les achats et les en circuitos plus curtos Mique une deuxième question aussi de Gisele à Paris de Shigeko Yamatsuka elle voulait savoir dans votre opinion qu'est-ce qu'elle parle sur la cuisine brésilienne je n'ai pas compris la question dans votre opinion qu'est-ce que c'est la cuisine brésilienne pour vous alors je ne la connais pas très bien j'ai un chef qui s'appelle Gilles Dupont ici à Genève qui est marié avec une brésilienne donc lui il me parle assez souvent de la cuisine brésilienne notamment un plat que j'aimerais bien une fois faire avec lui je crois c'est moquecas c'est possible avec le poisson voilà mais j'avoue que je n'ai pas une grande connaissance de la cuisine brésilienne je l'imagine vu la taille de votre pays extrêmement variée avec des fruits et des légumes qui sont incroyablement diversifiés vous avez l'Amazonie vous avez tout ça et avec vraiment des choses totalement uniques et pour le coup vraiment très très exotique l'Amazonie apesar de ne pas connaître la cuisine elle dit qu'elle connaît un Suisse qui est casé avec une brésilienne elle connaît la moqueca et dans sa opinion c'est une cuisine très variée avec des fruits avec des fruits et des légumes et diversifiée à partir de chaque une des régions il y a une troisième question dans votre opinion à propos des Suisses et la cuisine vous croyez que les Suisses sont ouverts à la gastronomie différente les plats que vous cuisinez dans votre émission est-ce qu'ils sont acceptés contre les Suisses vous croyez qu'ils produisent ces plats chez eux alors moi j'essaye d'ouvrir un peu les esprits je vous dirais que la grande différence c'est un peu ville campagne on a évidemment peut-être en ville on a déjà tous les restaurants de tous les pays surtout à Genève on a les épiceries on a les produits donc on a peut-être quelque part on a tous des amis étrangers donc on a accès à ces cuisines plus facilement dans les grandes villes qu'à la campagne mais par exemple je suis assez sûre que les gyozas par exemple tout le monde me dit c'est génial maintenant je fais les gyozas alors que c'est des raviolis japonais donc j'ai des feedbacks plutôt positifs mais après je ne peux pas savoir si vraiment les gens le refont moi je suis à peu près persuadée par exemple le riz à l'iranienne comme le gâteau ça va avoir beaucoup de succès parce que ce n'est pas difficile on peut faire ça avec du riz basmati donc j'essaye en tout cas d'ouvrir un petit peu les esprits chaque année dans l'émission j'invite les cuisines étrangères sont représentées j'invite Eu vou ler primeiro a pergunta em português para os telespectadores. Eu acho que eu esqueci de ler a pergunta anterior, peço desculpas. A pergunta é, sobre os suíços e a cozinha, você acredita que os suíços são abertos no que diz respeito à gastronomia? Os pratos que são veiculados no seu programa têm aceitabilidade entre os suíços? E você acredita que eles fazem esses pratos? Essa foi a pergunta que eu fiz para ela, e ela me responde o seguinte, que a Suíça tem uma diferença entre as cidades e a região dos campos, dos interiores, e nas grandes cidades já tem muitos restaurantes do mundo inteiro, bem cosmopolitas. O objetivo dela é abrir os espíritos dessas pessoas, e, por exemplo, ela já teve feedbacks muito positivos das guiosas, dos raviolis japoneses, e isso foi muito bom. E, por exemplo, ela acredita que o arroz basmati, que é o arroz iraniano, como se cozinha esse arroz, que pode ser feito no arroz basmati, é um prato que pode interessar, sim, a muitos suíços, pela facilidade de se preparar. Nós temos outra questão. Você vê como croissante o economia do mercado, da gastronomia, dos restaurantes, você vê de uma forma montante, no nível econômico, como a gente observa hoje em Espanha e no Brasil. Eu vou refletir a questão. O economia da colinaia, da gastronomia, ela é montante na Espanha e no Brasil. Você acha que na Suíça, é parecido? O que você entendia com a economia da gastronomia? A minha opinião, são os restaurantes, os comerciais, a venda e a produção. A cozinha, é algo que é muito, 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 muito. É claro, tem o número de televisão. Quando a gente foi na época de Covid, a visto que todo mundo se fez com a cozinha, mesmo que todo mundo queria fazer seu próprio pão. Então, eu acho que, sim, é uma boa boa. Agora, em relação à economia dos restaurantes, em hoje, na Suíça, é muito, muito complicado por causa da Covid. O contexto é muito complicado para os restaurantes. Então, a pergunta que foi feita para a Anique, em português, é a seguinte. Você vê como um engrandecimento à economia e ao comércio local, como se observa hoje na Espanha e no Brasil. ela diz que, na verdade, hoje, o mercado de restauração, obviamente, por conta da Covid, está em baixa, mas a cozinha, como vocês veem, a diversidade de programas de culinária na TV, sobretudo no período da Covid, teve uma grande alta. Eu quero que uma última pergunta. você acredita que hoje, a valorização da cultura culinária, das ailleurs, das anciãs, que hoje, é valorizada, agora? Você quer dizer, a gastronomia, a culinária de antes, dos antigos, ela é mais valorizada hoje, na sua opinião? Você quer dizer, a cozinha tradicional? Sim. Bom, se a gente prende o exemplo da França, mas mesmo aqui na Suíça, os plats tradicionais, se a gente prende a fondue, a racleta, se a gente prende os grandes plats de bistro, ou da cozinha bourgosa, então da cozinha de todos os dias, como o bife bourguignon, as coisas como isso, eles cohabitam com uma cozinha muito mais contemporânea, mas eles não estão de longe não desaparecidos, porque são os plats que são extremamente rassurados, e, por a situação muito agressante, na qual todos nos se encontram, por não apenas do Covid, mas também por causa do clima, tem de ser extremamente ansioso, e a cozinha, esses plats, são muito rassurados, então, eu acho que são os plats que nunca vão morrer. Obrigada. Então, a pergunta feita foi, como você vê a valorização da cultura culinária dos ancestrais, vivenciadas hoje pelos povos? Então, a Anique, ela diz que pratos tradicionais da cozinha, como fondue, a raclete na França, e lá na Europa, o bêfo hambúrguignon, esses pratos, eles trazem um reconforto, eles trazem esse reconforto, e na opinião dela, esses pratos não vão desaparecer, eles cohabitam com a cozinha contemporânea. Eu acho que, Anique, para enriquecer um pouco a sua conhecimento, e não desespero de apresentar um plato da cozinha brasileira, e se dar uma emissão. eu pedi para que a Anique fizesse as considerações finais, e ela espera que tenha enriquecido o nosso conhecimento, agradece o convite, e que está aberta a receber um prato da cozinha brasileira, inclusive no seu programa. para a televisão da cozinha, e que tem pessoas de todos os lugares. Então, eu digo um grande obrigado. 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 Boa continuidade. Obrigado. 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 Obrigado.